A Páscoa tá on e a dieta também! Bora fazer um ovo de colher fit com a gente? Pra começar, já fazer a casquinha do ovo, derretendo 80 gramas do Chocolift no micro-ondas de 30 em 30 segundos pro chocolate não queimar. Depois de derretidas essas duas barrinhas de Chocolift, a gente vai adicionar a terceira barrinha lentamente pra fazer a temperagem do chocolate. O próximo passo é pegar o chocolate temperado e colocar na forminha do ovo. A gente vai colocar o chocolate na forminha até a marquinha indicada. E logo depois levar à geladeira por 15 minutos. Enquanto isso, a gente vai fazer o brigadeiro pra rechar nosso ovo. Pra fazer o nosso brigadeiro, vamos precisar de uma dose e meia de imunoway chocolate, duas doses de Carbolift e uma colher de sopa de Vegan Delight, 100ml de água. É só misturar tudo numa panela e levar até o fogo por 10 minutos, em fogo baixo. Com o brigadeiro frio, você coloca ele num saco de confeiteiro pra ficar mais fácil de rechear o nosso ovo. E aí recheia, decora como quiser e come. E a hora mais esperada? De experimentar nosso ovo. Perfeito, maravilhoso. Nem dá pra acreditar que não tem açúcar. Curtiu nossa receita? Então se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem uma receita nova. Volta aqui! Tchau! Tchau! Tchau!